Forte abraço aí, Enéas Tamo junto, moleque Nos vale eu liguei, o Galiléozinho Eles são cientes que tamo a pampa Voltando o kick que as mina perde Quer fechar um bang Vamo pra goma de uísse e guaraná Depois do mic Subo no palco pra soltar minha voz Pode crer Pode crer que é nóis Funk da baixada Som que explode a caixa DJ esculacha Escuta Vai tocar na rádio Funk da baixada Som que explode a caixa DJ esculacha Escuta O baile lotado Já engliguei o Leozinho e o Galo Os mano estão bolado Uísse e guaraná, camarote fechado Quente o que eu te falo O movimento funk é maneiro Por isso eu tenho orgulho Em falar que eu sou funkeiro Nos vale o som que contagia De o tchucá batendo mundinha Os mano só de tatiquinha De quem vai dar torrando a bombinha Quem arruma a briga Se o baile fica uma uva Funk é cultura e lazer e não é O ringue de luta É cat Funk da baixada Tom que explode a caixa DJ esculacha Escuta Nós do bom Funk da baixada Tom que explode a caixa DJ esculacha Escuta Nós cantar funk light Proibidão também É nós, é nós Não é nós, não é ninguém Não é nós, não é ninguém Não é nós, não é ninguém Não é, não é ninguém